O apego aos bens materiais é uma realidade comum na sociedade contemporânea, frequentemente promovido por uma cultura de consumo desenfreado que valoriza a posse e a acumulação de riquezas. No entanto, essa busca incessante por bens materiais pode levar a um estado de insatisfação crônica, ansiedade e uma desconexão com os verdadeiros valores da vida. O desapego, por sua vez, emerge como um conceito fundamental para o autoconhecimento, a liberdade emocional e a construção de uma vida mais significativa. Desapegar-se dos bens materiais não significa abnegar-se ou viver em condições de escassez. Ao contrário, trata-se de uma prática que envolve a reflexão sobre a natureza efêmera das posses e a busca por um equilíbrio saudável em relação ao que se possui. O desapego permite que o indivíduo compreenda que a verdadeira felicidade não reside na acumulação de bens, mas sim na qualidade das experiências vividas, nas relações estabelecidas e no desenvolvimento pessoal. Quando se solta a necessidade de ter mais, abre-se espaço para a apreciação do que realmente importa, como o amor, a amizade, a saúde e a paz de espírito. A prática do desapego pode ser iniciada pela conscientização dos próprios desejos e necessidades. Muitas vezes, somos influenciados por padrões sociais que nos levam a acreditar que o sucesso e a felicidade estão diretamente relacionados ao que possuímos. Essa mentalidade pode resultar em um ciclo vicioso de comparação e insatisfação. Ao nos tornarmos conscientes de nossos impulsos consumistas e das pressões externas, temos a oportunidade de avaliar criticamente o que realmente precisamos e o que traz valor à nossa vida. Uma abordagem eficaz para cultivar o desapego é a prática da gratidão. Ao reconhecer e valorizar o que já temos, desenvolvemos um sentimento de contentamento que diminui a necessidade de adquirir novos bens. A gratidão nos convida a olhar para as pequenas coisas do dia a dia, as experiências simples e as interações significativas, proporcionando uma perspectiva mais equilibrada sobre o que realmente importa. Ao praticar a gratidão, o indivíduo começa a perceber que a riqueza verdadeira está nas relações humanas, no amor e no compartilhamento, e não na posse de objetos. Outro aspecto importante do desapego é a sua conexão com a liberdade emocional. O apego excessivo a bens materiais pode gerar ansiedade e medo da perda, levando-a a um estado constante de inquietação. Ao desapegar-se, a pessoa se liberta dessas amarras emocionais, permitindo-se viver o presente de forma mais plena. Essa liberdade proporciona um espaço para o autoconhecimento, permitindo que o indivíduo explore suas verdadeiras paixões, interesses e aspirações, sem a distração das posses. Ao se desvincular dos bens materiais, abre-se a possibilidade de redirecionar a energia e o tempo para o crescimento pessoal e o desenvolvimento de habilidades que realmente importam. A prática do desapego também está intrinsecamente ligada à questão da sustentabilidade e do impacto ambiental. Em um mundo onde os recursos naturais são finitos, cultivar um estilo de vida que valoriza o que já possuímos e prioriza o consumo consciente é um ato de responsabilidade. Desapegar-se da cultura do descarte e do consumo excessivo não apenas beneficia o indivíduo, mas também contribui para a preservação do planeta e o bem-estar das futuras gerações. Essa perspectiva ampla ressalta a importância de reavaliar a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Além disso, o desapego pode promover um senso de comunidade e solidariedade. Ao se desprender do individualismo exacerbado, a pessoa se torna mais aberta a ajudar os outros e a compartilhar o que possui. Essa mudança de foco do eu para o nós fomenta laços mais profundos entre os indivíduos e fortalece a fraternidade, permitindo que se construam sociedades mais justas e solidárias. A generosidade, resultante do desapego, contribui para a formação de um tecido social mais forte, onde todos se sentem apoiados e valorizados. Em suma, o desapego aos bens materiais é uma prática que oferece múltiplos benefícios, não apenas para o indivíduo, mas também para a sociedade como um todo. Ao se libertar das amarras do consumismo, a pessoa encontra um espaço para o autoconhecimento, a gratidão, a liberdade emocional e a construção de relacionamentos significativos. Essa transformação pessoal reverbera na forma como interagimos com os outros e com o planeta, promovendo um estilo de vida mais consciente e sustentável. Portanto, cultivar o desapego é um convite a redescobrir o que realmente importa na vida, permitindo-nos viver de maneira mais plena, equilibrada e gratificante. Legenda por Sônia Ruberti